Vamos lá, gente, beijo grande pra vocês! Obrigada por tudo, foi lindo, meu Deus! Obrigada por tudo, foi lindo, meu Deus! Nas águas daquele rio, aumenta minha paixão Eu vejo o índio moreno, pra mim é melhor a mão Com linda tanga de perna, faz perna meu coração Papaizinho Orivalso, te amo! Beijo! Contemplando a tardezinha, meu rio não atrapalha Beijo o índio carajá, sozinho nas brancas praias Aquele rosto trinqueiro, onde a beleza desmaia Meu nome é de Palavé, Canoelha do Araguaia Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!